Um prato de fácil digestão contém boa quantidade de fibras e nutrientes, aquece o corpo no inverno e até ajuda na hidratação. São apenas alguns dos benefícios da boa e tradicional sopa. Além de simples preparo, ela pode substituir uma refeição de forma nutritiva e rica em vitaminas, sobretudo pela presença de legumes, vegetais e proteínas. E não pode faltar uma fonte de carboidrato, como a batata ou o macarrão, por exemplo, para garantir mais energia. Aqui na casa do Matheus, quando o assunto é culinária, é ele mesmo quem adora ir para a cozinha. E tem as melhores receitas da família. Ele vai dar uma dica para a gente de uma sopinha simples, rápida, olha, e está muito cheirosa. Nesse processo de preparo, você diz que primeiro você cozinha os legumes, os vegetais, na pressão. Quanto tempo na panela de pressão? Não fica muito. Na verdade, é porque a cenoura demora mais para cozinhar que o resto. Mas ficou menos de meia hora. E depois vai para a panela, para finalizar? Como é que você finaliza? Eu coloquei tudo junto na panela. Depois que eu coloquei na panela normal, que eu coloquei a couve e a escarola. Porque são folhagens, então não precisa cozinhar muito. Deixei esquentar bastante para a couve dar um amolecido, né? E coloquei um pouco do tempero e misturei. Matheus é bem prático e gosta de deixar os ingredientes já separados em porções e congelados. Nessa receita, ele usa cebola, cenoura, couve, escarola, tomate e batata. E prepara a carne separadamente, já que o pai dele é vegetariano. A carne, eu cortei a cebola, fritei a cebola junto com a carne. Normalmente eu frito a cebola um pouco antes da carne. Depois que ela dá uma douradinha, eu coloco a carne por cima. Deixei a carne fritar e cozinhar, temperei e adicionei o tomate durante o cozimento. E um pouco de colorau para dar a cor. A mãe morre de orgulho do filho chefe de cozinha, que ainda por cima, dá essa mãozinha tão importante em casa. Não é só um privilégio, é uma bênção ter um filho que cozinha. Para facilitar no preparo da receita, é possível encontrar os chamados kits sopa. Estão à venda nos supermercados e também por encomenda. É o caso da Elzimar. Ela vende as porções com tudo picadinho e embalado a vácuo. Tem beterra, água, chuchu, cenoura. Nós temos outros tipos de verdura também, que é muito prático. Os condimentos, né, para você colocar na sopa, fica a seu critério. Na casa da Laila, frio é sinônimo de sopa para a família. Nada melhor, né, para aquecer nesses dias tão frios.